Qual a diferença entre acordes maiores e acordes menores? Eu vou usar tríades aqui como exemplo, certo? Acordes formados por três notas. O acorde maior é um acorde que tem a tônica, a terça maior e a quinta justa. O acorde menor é um acorde que tem a tônica, a terça menor e a quinta justa. Notem que a diferença é uma nota, certo? Que é a terça. Então se eu pegar o Dó maior aqui, Dó, Mi, Sol... Eu noto que eu tenho o Dó tônica, o Mi terça e o Sol quinta justa. Para transformar, por exemplo, esse acorde em Dó menor, é só eu pegar essa terça aqui e jogar ela meio tom para trás. Vai virar uma terça menor. Dó, Mi, Sol... Esse intervalo do Dó para o Mi... Dó, Mi... Vira uma terça menor. Então a única diferença entre os acordes maiores e menores é a terça. No acorde maior, terça maior... Dó, Mi, Sol... No acorde menor, Dó, Mi bemol, Sol... Dó, Mi, Sol... O Nenó tem que ter uma diferença de caráter. O acorde maior, ele é um acorde mais para cima, digamos. Um acorde menor, um acorde mais para baixo. Certo? Então vocês podem fazer esse exercício de transformar acordes maiores e menores, menores e maiores. Quem tiver mais curiosidade para entender como é que funciona esse processo de montar acordes, eu vou deixar um card aqui em cima com um link para vocês acessarem para adquirir o meu curso de formação de acordes. É um curso onde eu ensino detalhadamente como é que a gente monta os acordes, certo? Desde os acordes mais simples até os acordes mais complexos. Bom, então fica aí a dica. A diferença do acorde menor para o acorde maior é só a terça. No acorde menor, terça menor, né? E no acorde maior, terça maior. A quinta é sempre justa nos dois acordes. E essa coisa do caráter é muito interessante a gente perceber nas músicas, né? Por exemplo, músicas que usam acordes menores, que estão em tonalidade menor, são músicas mais melancólicas, né? No geral, e músicas em tonalidades maiores, são músicas mais para cima, né? Grosso modo, na maioria das vezes. Por exemplo, essa música do Cartola, As Rosas Não Falam. Música 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 Em Ré menor, por exemplo, Música 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 Essa aqui é a introdução do concerto de Aranjoês, o primeiro movimento do concerto de Aranjoês, que é o concerto mais famoso para violão e orquestra, escrito pelo compositor espanhol Joaquim Rodrigo. Bom, isso aqui foi só para dar um exemplo de músicas em tom maior e tom menor. Então fica aí a dica, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e bora estudar, pessoal. Abraço, até a próxima. Aranjoês Aranjoês